Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Amanda Ansaldo aqui do canal Passo a Passo Criativo e hoje nós vamos conversar sobre agulhas. Muitas pessoas me perguntam, ai que número de agulha eu vou usar? E não é só o número da espessura que a gente precisa analisar, a gente precisa analisar também o tipo da agulha. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas duas questões, né, o tipo e o número da espessura. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou te falar o seguinte, quando a gente compra a máquina e tal, normalmente vem um pacotinho de agulhas junto, certo? Essa aqui, ó, que são as agulhas que vieram na HD 6705, que é a máquina que eu tenho usado, vieram essas aqui. Bom, vamos ver que agulhas são. Tá aqui, ó, é uma agulha 2020, esse é o tipo. Tá? E é uma agulha com a espessura 14. O que isso significa? Vamos lá. Agulha 2020, tá aqui, ó. Essas duas aqui, que eu tenho, são também agulhas 2020. Você vai olhar isso, quando você for escolher, aqui, ó, tá? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas são agulhas universais. Tá aqui, ó, universal. Elas são, normalmente, pra tecidos planos. Tecido plano, o que significa tecido plano? Tecido plano é o tecido que não tem elasticidade, tá bom? Tipo, uma malha, um elastano, assim, ela não vai esticar. Então, o tecido plano, plano, sim, o tecido plano, você pode usar essa agulha. Qual é o tecido plano? Por exemplo, um tricoline, tá? Que é o que eu mais uso. Então, aqui, tecidos planos, naturais e sintéticos. Então, são os tecidos que não esticam. E aí, você tá vendo que esses dois pacotinhos, por exemplo, são diferentes? Tá vendo que ele tem uma... Esse é azul e esse é roxinho? Por quê? Você sabe por quê? Porque ela tem a espessura diferente, que é justamente aquele número que o pessoal tanto pergunta. 14, 16, 18. Então, tá aqui, ó. Aparece aqui, ó. 16 e o 14 aqui. Esse outro número é a métrica americana, né? Então, lá, usam... Falam 100, falam 90. Aqui, a gente usa mais essa métrica do 16, 14. Tá? Então, vamos lá. Qual a diferença da 16 e da 14 na agulha universal? A 16 é um pouco mais grossa. A 14 é pra tecidos médios, é uma agulha um pouquinho mais fina. Na verdade, é uma agulha média, tá? E aí, na hora que você vai escolher, você tem que escolher. Primeira coisa que você escolhe na agulha é o tipo, tá? Então, esse aqui é, pra tecido plano, a agulha considerada universal, que é, por sinal, a que vem na máquina. Fora isso, tem aquela agulha que muita gente falava, ah, do cabo dourado, não sei o quê. Tá bom. Mudou, tá? Ela não tem mais o cabo inteiro dourado. É essa aqui. É a 20 e 14. O que que quer dizer a 20 e 14? Que ela é pra tecidos elásticos, tá? E você vê que essas aqui são todas uma diferente da outra. Essa é tamanho 10, 12 e essa é 14. Cada uma pra uma espessura de tecido. Eu já vou mostrar pra vocês como é que você vai ver a espessura pro tecido que você vai usar, tá bom? Mas aí é pra você ver que aqui, ó, as agulhas 20 e 45 são agulhas, tá escrito aqui, ó, dá pra ler aí, agulhas pra tecidos elásticos. Então, é essa aqui, é a que o pessoal chamava ali de cabo dourado, que ela não tem mais o cabo dourado. Ela tem a pontinha só dourada aqui em cima, tá vendo? É assim. O cabo da agulha tá aqui inteiro. Deixa eu ver uma coisinha pra eu apontar aqui, pra você pegar isso aqui, pegar esse agulhão, ó. O cabo tá aqui, assim, inteirinho. Aí, a parte de cima aqui da pontinha é dourada. Isso ainda é. Antes ela era inteira dourada, lembra? Então, agora ela é aqui, ó, a pontinha dourada. Então, todas que têm esse meinho aqui dourado, você já sabe que é pra tecido elástico. E a parte de baixo do cabo muda a cor. Por que que muda a cor? Porque é a cor sobre a espessura. Então, ó, quando ela é dourada, quer dizer que ela é pra elástico, e a parte de baixo azul quer dizer que ela é tamanho 14. Essa aqui, dourada, laranja, é uma pra elástico, tecido elástico, tamanho 12. E essa aqui, verdinha, é tamanho 10, ok? Isso vai servir, essa questão das cores serve pra todas as agulhas. Por exemplo, vamos lá, essa aqui, ó. Essa aqui é uma 2026. O que significa isso, que ela é 2026? Olha a cola aqui do lado. É uma agulha pra brim, pra jeans, tá? E aqui, ó, você vai ver que ela é tamanho 18, que é esse amarelo. Aqui, você vê que a parte de cima da agulha em azul quer dizer que ela é agulha de jeans, e a parte de baixo amarelo, amarelo é referente ao tamanho 18, tá? Isso aqui, eles fizeram esse código de cores que servem pra todas ali, todas as agulhas novas da Singer, pra você não precisar mais ficar tentando ler o que vem escrito no cabo, porque é muito pequenininho, né? Fala aqui, escreve pra mim. Você já tentou ficar lendo aqui? Então, agora, você sabendo a cor, você só bate o olho na cor e já tá resolvido. Aqui, vamos lá, tem essa outra agulha, que é a 2011. É uma agulha de pês-ponto pra tecido médio, tá? Ó, número, aqui ó, número 14, certo? Essa daqui, agulha pra couro e vinil, que é a 2032. E aqui, esse pacotinho é misto. Então, essas duas daqui, ó, você vê que as cinco tem a parte de cima mais avermelhado ou marrom? Acho que é marrom, ó, a parte aqui de cima é marrom, na cinco, e a parte mais de baixo aqui do cabo, três aqui são azuis, por quê? São tamanho 14, e duas são roxas, por quê? Tamanho 16, ok? Essa aqui é de cor e vinil. Aqui, essa aqui, é a de tecido elástico também. Ah, essa aqui faz parte desse conjunto aqui, ó, das 2045, que eu te falei, tá vendo? Eu não tinha pego aqui, mas essa é a 16. Então, veja só, todas essas são 2045, e a cor muda, porque elas têm espessura diferente. Aqui, por exemplo, essas duas agulhas, esses dois pacotinhos de agulhas, são da 2025, que é pra tecido leve, médio, mas que são agulhas duplas, tá vendo? Ela tem duas. Então, essas não têm a cor no cabo, são só essas agulhas mais padrão aqui, essas únicas, tá? Mas essas são as agulhas duplas, que você costura também na nossa máquina de costura doméstica, e elas também têm variação de espessura, tá? Ó, aqui é 12, e aqui é 14. Essa aqui, são agulhas que vieram junto com a minha máquina bordadeira, mas que a gente também encontra. São agulhas pra bordado. Então, olha, essas aqui, são a 2000 e a 2001, tá? Então, aqui tem agulha 2000, aqui, ó, duas pra cá, três pra lá, é isso. Tem agulha não, aqui, pra cá, essas três, e aqui as duas. Daí, aqui, atrás, vem escrito, olha, agulha laranja, é a 2000. E a, o tamanho delas, ó, tá aqui, tem o tamanho 11, e tem aqui também, ó, a agulha azul, tamanho 14, tá vendo? E ela vai falando, ó, ponta arredondada, ponta bola, tem tudo isso escrito aqui atrás. Então, a tabela de, das cores da agulha, eu vou te falar quais são as cores certinhas, ó, então, anota, pra você não confundir mais. O tipo de agulha, você vai ter assim, a cor é um cinza pra agulha de, que é a parte de cima, tá, gente? Ó, é essa parte aqui superior. Então, quando ela for cinza, é uma agulha pra linha metálica. Um roxinho é pra colchoado. A vermelha, a parte de cima vermelha, como essa aqui, ó, é a agulha universal. Aí, tem uma que, acho que é prata, que é de overlock. Tem um cabo mais escuro, é esse aqui, né, que eu falei marronzinho, ó, que é a de sintético, tá? Pra tecido sintético, tá aqui, ó, cor vinil. A de jeans, que é essa que eu tô na mão, azul. Então, vai anotando as cores, tá? Ah, não, o marrom, desculpa, marrom é essa aqui, que é a de couro e vinil. A de tecido sintético, na verdade, é preta, tá? A parte de cima dela é preta. E tem a agulha de bordadeira e a de malha, que é a douradinha, tá? Que a parte de cima é dourada. Agora, eu vou te falar também a cor da parte de baixo sobre cada número e já vou te falar como você vai saber qual número usar, tá? Então, vamos lá. Vou começar da menor. Eu não sei se eu tenho aqui a menor, acho que não. A menor que você vai encontrar, a parte de baixo vermelha, quer dizer, não, a parte de baixo cinza, quer dizer que ela é tamanho oito. A parte de baixo verdinha, quer dizer que é uma agulha dez. A parte de baixo laranja, quer dizer que é uma agulha doze. A parte de baixo azul, quer dizer que é uma agulha quatorze. A parte de baixo roxa, quer dizer que é dezesseis. A parte de baixo amarela, quer dizer que a agulha é dezoito. E a parte de baixo vermelha, que eu não tenho aqui, quer dizer que a agulha é tamanho vinte e um, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai saber... A parte de trás, de todas aqui, são iguais, tá? Ó, você vai ver que muda o código e o tamanho da agulha só em cima. Mas a parte que eu vou falar com você agora, é essa parte aqui de baixo, ela é igual. Então, tá aqui. Primeiro, eu tenho o desenho da agulha, mostrando que a cor daqui significa o tipo de agulha e a cor daqui significa o tamanho da agulha. E aqui tem a tabela pra você selecionar o tamanho, a espessura da agulha, tá? Então, quando você estiver costurando um tecido muito fino, agulha oito, agulha nove. Um tecido fino, dez, onze ou doze. Tecidos médios, doze ou quatorze. A quatorze é a que costuma vir com a agulha universal quatorze, quando a gente compra uma máquina. Tecidos grossos, agulha dezesseis. E tecidos muito grossos, dezoito, dezenove ou vinte e um, tá bom? Então, lembra, quando você for selecionar a agulha, você vai selecionar o tipo da agulha primeiro. Então, vamos dizer que eu vou costurar um jeans. Então, seleciono primeiro aqui o tipo de agulha para jeans. E depois eu vejo, o jeans que eu peguei é um jeans grosso, é um jeans fininho, é um jeans médio. A partir dessa informação, eu escolho a espessura, tá? A mesma coisa, por exemplo, aqui ó, tecido plano, né? Vou pegar um tricoline, escolho primeiro uma agulha para tecido plano. E depois vejo a espessura do meu tecido, né? Se é grosso, médio, se é fino, para escolher o tamanho da agulha. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Esse aqui é o código de cores das agulhas. E eu espero que agora você tenha mais certeza na hora de escolher as suas agulhas. Gostou? Deixa um joinha e se inscreve no canal, que tem sempre vídeo novo aqui.